As ações da campanha Fique Sabendo começaram no 1º de dezembro, dia de luta contra o HIV. Doutor, essas ações são muito importantes dentro do Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura em parceria com o SAI, não é? Durante esse mês. Exatamente, Mauro. O dia 1º de dezembro é comemorado o Dia Internacional de Combate à AIDS. E aproveitando esse mês, a gente vai intensificar a testagem da AIDS e da sífilis, que são doenças importantíssimas e que com esse período de pandemia, parece que elas estão mostrando as caras novamente. E a gente precisa ter uma atitude bastante intensiva, visando o público-alvo para a gente poder conseguir detectar essas doenças precocemente e poder tratá-las. Então, durante esse mês, a gente vai ter várias ações nas escolas e tudo mais. E para a população, a gente vai fazer essa intensificação aos sábados. Está planejado para esse sábado, para o próximo e para o outro, uma intensificação da testagem. Desde o final de semana, na Praça da Matriz, a campanha Fique Sabendo teve continuidade com a realização de testes rápidos. Doutor, ninguém precisa ter receio, precisa ter medo de vir procurar o serviço de assistência especializada do Departamento Municipal de Saúde, para fazer o teste rápido, que realmente todo o trabalho é bastante sigiloso dos funcionários e das enfermeiras, não é? Exatamente, Mauro. Olha, para vocês verem como vai funcionar, então há uma triagem, o pessoal só anota, faz tipo uma ficha, e a testagem, né? E o resultado é absolutamente pessoal e sigiloso. Não há comunicação, não há nenhuma possibilidade disso se tornar público, e o tratamento não vai ser feito aqui, isso aí vai ser agendado, vai ser uma atitude posterior. Na verdade, o intuito do Fique Sabendo é exatamente poder oferecer à população a oportunidade de testar, né? E de se conhecer, fazer o teste rápido, de se conhecer, de fazer essa triagem, para depois a gente ter uma atitude mais definitiva. Além de outras ações que aconteceram na Coronel Diogo e no centro da cidade, com a distribuição de preservativos masculino e feminino, e de panfletos explicativos sobre o HIV e a sífilis. Lembrando que o tratamento é totalmente gratuito, né, doutor? Totalmente gratuito, e hoje, dependendo da fase que a gente pega AIDS, por exemplo, você tem uma melhora na qualidade de vida, assim, muito grande, e a sífilis é curável, tá certo? Então, assim, nós estamos promovendo essas ações exatamente com o intuito de poder tratar, né? E, assim, e não esperar que isso venha a acontecer, os problemas que vão sendo cada vez mais difíceis de se cuidar. Doutor, a recomendação do Departamento Municipal de Saúde é essa, realmente? Que o pessoal se cuide, que a sífilis do município de mal-coco vem aumentando, não é isso? Sim. Então, há um risco muito grande da sífilis congênita para a criança, né? Então, a gente, além dessas ações, né, a oportunidade de se testar e de se tratar é muito grande. Então, o que precisa é saber, é saber que tem. Se souber, a gente trata. E o tratamento é absolutamente de graça, né, totalmente grátis, e uma doença muito séria. Então, é a oportunidade, mano, é só vir, né, faz uma triagem rápida, faz a testagem, fica sabendo, depois vai ser encaminhado, vai ser tratado, né, é uma oportunidade de ouro, tá certo? Do evento não faltou música ao vivo dos músicos Robson e do músico André Rodrigues. De acordo com a coordenadora do Serviço de Assistência Especializada, a enfermeira Flávia Madureira, a campanha, fique sabendo, é muito importante porque tem aumentado o número de pessoas com sífilis e HIV no município de Mococa. Ó, Flávia, como é que está a incidência do HIV e da sífilis aqui no município de Mococa? Tem aumentado ou está estabilizado? Como é que anda? Então, Mauro, após esse grande sucesso, né, da campanha de imunização do Covid-19, a gente pode virar, nos atentar, né, voltar o nosso olhar, vamos dizer assim, para as outras patologias. E como, não só como as doenças, como as ISTs, né, como as infecções sexualmente transmissíveis, mas a pandemia teve um efeito, um reflexo negativo, né, as pessoas não saíam de casa, não se testavam. Então, nós tivemos, estamos testando umas pessoas que estão tendo diagnóstico tardio, já com AIDS, né, então é isso que nós não queremos. Os números vêm aumentando, tá, tanto de HIV quanto de sífilis, né, então o que a gente precisa é realizar precocemente esse diagnóstico. Esse é o intuito da campanha, fique sabendo. É a 14ª campanha, fique sabendo, no município de Mococa. Destaca ainda que novas ações estão programadas para este mês em diversos pontos da cidade, para atender o maior número de pessoas, principalmente o público-alvo da campanha. Essas ações estão acontecendo em diversos pontos da cidade, isso é muito importante para atingir o número maior de pessoas, não é isso? Sim, nós temos ações de prevenção, né, e o que a gente quer é proporcionar um sábado atrativo, né, tem música ao vivo, mas também tem a parte de prevenção, de se cuidar, então a gente convida toda a população de Mococa. É, dia 4, aqui no Coreto, que está acontecendo, né, das 9h ao meio-dia. Dia 11 vai ser na Igreja da Sagrada Família, na Vila Santa Rosa, das 9h ao meio-dia. Dia 18, no período da manhã, das 9h ao meio-dia, da Coab 2, Paróquia Santa Luzia. E à tarde, das 14h às 17h, lá no Pôr do Sol. O prefeito Eduardo Barizon esteve presente na campanha e falou da importância deste trabalho do Departamento Municipal de Saúde, que intensifica neste mês as ações no combate à sífilis e HIV. O prefeito é um trabalho muito importante do Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura de Mococa. As ações se intensificam durante vários finais de semana, não é? Porque a Prefeitura quer realmente é isso, né, levar mais saúde e prevenção para a população com essa campanha. Fique sabendo, é isso? Isso aí, Mauro. Você, como um profissional da área de saúde também, você sabe como que é importante. A saúde, ela tem duas vertentes que é muito importante a gente estar atento, né? O tratamento, o diagnóstico precoce, a cura e também a prevenção. Então, essa campanha que está sendo feita pelo SAD, do IST, nós estamos fazendo exatamente para diagnóstico precoce de doenças sexualmente transmissíveis e para que se possa tratar com uma certa precaução, evitando o mínimo de dano possível, né? Mococa, nós temos aqui no nosso Departamento de Saúde, um departamento que trata disso, que é um tratamento de excelência e é exemplo para todo o estado de São Paulo. E a gente está mantendo isso e ampliando o atendimento da população. Perfeito. É importante salientar também o envolvimento dos funcionários, da coordenação da Flávia aqui no SAI, porque realmente essa campanha deu resultado esperado, é isso? Sem dúvida. Essa semana fizemos vários eventos, né? E com a Flávia aqui, a gente tem feito um grandíssimo trabalho. Ela é uma discípula da doutora Edith, que em memória a gente tem muito respeito e muito carinho. E a Flávia tem feito um grande trabalho no SAD, no IST, e a gente entende que o trabalho que ela tem feito, dando continuidade a tudo que ela aprendeu, ela tem pós-graduação nesse setor. E com certeza é um sangue novo, é uma pessoa que está muito com vontade e nós acreditamos muito no trabalho dela. O prefeito, o ano de 2021 está terminando, o senhor avalia que o trabalho da prefeitura no setor da saúde, através do departamento municipal de saúde, foi bastante positivo ou não? Olha, Mauro, eu quero até mandar cumprimentar o nosso diretor de saúde, Betiol, e toda a equipe. Mococa, o mundo, né, foi abalado por essa doença que a gente pede para a população continuar vigilante. Nós não vamos retirar a máscara quando não tiver certeza de toda a situação. E os procedimentos de precaução ao Covid, mas existem muitas coisas importantes que a gente queria ressaltar, né? Por exemplo, Mococa é a décima cidade no estado de São Paulo que mais vacinou. Então isso mostra o trabalho, o empenho do departamento de saúde, porque o mundo inteiro focou somente em uma coisa, o Brasil só focou nisso. E a nossa cidade não é diferente. Nós começamos de uns 60 dias, 40 dias para cá, começamos a fazer outros procedimentos, atuação do setor público, mas esse ano realmente foi um ano difícil, Mococa duplamente, porque nós estamos numa situação econômica muito ruim da prefeitura, mas graças a Deus nós estamos vencendo o ano, o ano que vem será um ano difícil, mas menos ruim do que esse. Mas eu acredito muito no potencial das pessoas que estão trabalhando, acredito muito na nossa população e tenho muita fé em Deus. Isso é uma questão particular minha, porque eu acredito que nada é impossível.